Opa! Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês já viram no título do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre unhas e isso mesmo, alongamento de unhas. Olha só, eu fiz e quem me acompanha aqui no canal já deve ter percebido que eu estava com as unhas bem compridas e como eu não tenho essa, a minha unha normal, ela já é uma unha grande. Só que o que acontece com ela? Ela chega a um determinado tamanho, vem até aqui o meu dedo, tá? Quando ela chega, ela cresce um pouquinho, ela já quebra. Então, pode ser falta de vitamina, pode ser alguma coisa que não permite que a minha unha cresça. E aí, recentemente, eu conheci o trabalho da Adriana, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, se vocês puderem, sigam ela lá. E aí, a Adriana, ela faz esse trabalho de alongamento, ela faz em gel, que foi a que eu coloquei em gel moldado. Ela faz de fibra de vidro, enfim, ela é especialista nessa questão de alongamento das unhas aqui. Eu, há muito tempo atrás, não tão, há um tempo atrás, a minha cabeleireira, que é a Jaque, ela fez um procedimento de colocar a unha, eu fiz com fibra de vidro, se eu não me engano, e tem vídeo aqui no canal mostrando o resultado, só que o que aconteceu? Como eu não estou acostumada, quem tem a unha curtinha, às vezes se atrapalha um pouco com a unha grande, né? E ela também, ela estava começando, ela não tinha tanta experiência, e aí eu peguei uma unha muito comprida. E aconteceu, como ela estava com uma unha muito comprida, ela quebrou bem no meio aqui desse indicador, e eu senti uma dor muito forte. Daí eu tirei, eu disse, ah, nunca mais eu vou colocar alongamento nas minhas unhas, não quero mais isso pra mim. Aí depois eu usei unhas postiças, comprei unhas postiças e tal, e surgiu a oportunidade de fazer o alongamento, pensei, tá, vamos tentar, né? Só que dessa vez foi totalmente diferente o processo, porque com o gel eu achei que foi o melhor acabamento. Por quê? Porque ela vem vindo com gel e vai moldando aqui em cima da tua unha. Num primeiro resultado, na primeira vez que eu fiz, que eu vou deixar no vídeo aí pra vocês, vou mostrando as fotinhos, também eu fiz muito comprida o formato que eu fiz, eu fiz um formato grande e arredondado na ponta. E aí eu senti que estava um pouquinho elevado e tal, daí eu pensei assim, bom, da próxima vez que eu for fazer a manutenção, vou comentar com ela, né? E aí ela aprendeu uma técnica e dessa vez ela fez, assim, que foi a vez que eu achei que ficou mais perfeito. Ficou, nossa, nota 10, assim, que realmente parece que é a minha unha mesmo, tá? Que eu já nasci com essa unha maravilhosa. E aí a gente encurtou ela e eu deixei ela quadradinha, porque eu tenho um compromisso e eu não queria ela tão grande também, tá? Quais são as vantagens? Bom, primeiramente, o acabamento fica muito bom, a unha comprida, assim, quando ela tá num formato legal, tu consegue te adaptar também, fica um resultado muito mais bonito. Eu indico, se você tá pensando em colocar, não começa com a unha muito comprida, porque até pra tu ir poder te adaptando, e aí foi o que eu acabei entendendo, né? Então, faz uma unha mais curta e vai te adaptando e conforme for, tu vai aumentando aí o tamanho da tua unha, tá? Outra coisa é que essa unha aqui, ela me explicou, eu posso pintar, posso passar acetona, posso vida normal, que ela sempre vai manter essa corzinha, essa cor aqui é a própria cor do gel, tá? Mas é vida normal e tudo mais. Eu até comprei agora um esmalte que a gente vai testar juntas, tá? Que eu vou fazer a aplicação. Então, acho que a maior vantagem é porque tu tá sempre pronta, pode lavar a louça, pode lavar a roupa, pode fazer o que tu quiser, que a unha, ela vai se manter desse jeito e ela não quebra, realmente, ela é bem forte, ela não quebra. Então, eu vou fazer a aplicação do esmalte e vou mostrar pra vocês o resultado que fica aqui, e essa unha. Ó, mas antes de aplicar, deixa eu mostrar pra vocês, eu comprei um novo esmalte do Boticário e por que que eu comprei ele? Além de ser um lançamento pra gente trazer aqui no canal para testar, ele fala assim, os benefícios desse esmalte aqui, tá? Ele fala que ele é um esmalte hipoalergênico, vegano, sem produtos de origem animal e 9 free, ou seja, sem componentes nocivos para a saúde e para o meio ambiente. São eles, tolueno, formaldeído, dibutifatolato, vou deixar tudo escrito aí no canal pra vocês, cânfora, parabéns, petrolatos, níquel e cadmio, tá? Vai ficar aqui embaixo, vou escrever o que que são os 9 free, fala que ele tem alta cobertura, secagem rápida, vem 7 milímetros de esmalte aqui e eu paguei 7,90. Então, a gente vai vir agora pra aplicação na unha. Ó, então eu deixei pra vocês terem mais ou menos uma ideia com o esmalte e sem o esmalte. Particularmente, como eu gosto de uma cor mais discreta, eu prefiro o sem, mas eu achei que ficou tão bonito esse aqui também, tão alegre. Gostei bastante do resultado com esse daqui, né, esse novo lançamento aí do Boticário. E vocês, qual das unhas vocês preferem? Preferem com cor ou sem cor? Bom, então, esse aqui é o resultado com as unhas pintadas. Eu adorei essa cor, ó, vamos mostrar assim. E o que que vocês acharam? O nome da cor desse esmalte é Pink Lemon, Lemonte. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, não sei se eu falei certo ou não. E eu adorei essa cor. Então, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida. Eu acho que o investimento vale super a pena, realmente é uma coisa muito, é muito mais prático ter uma unha dessas do que ter uma unha normal, porque aí pra fazer a manutenção, pra mim é mais rápido, dá pra tirar, dá pra botar várias cores. Isso foi a coisa que eu mais gostei. Se você não me segue, me segue lá no Instagram, arroba o vlog da Beta, que lá a gente coloca coisas diferentes. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Ai, quase que eu borrei aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!